Fracassou a tentativa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de fazer com que os partidos de centro retirassem os seus pedidos de votação em separado do texto da reforma da Previdência na Comissão Especial. O líder do PL aqui na Câmara, o deputado Wellington Roberto, diz que não vai tirar o destaque relativo aos professores, a idade mínima para a aposentadoria dos professores. O PSD, o Partido da Social Democracia, não quer retirar o destaque relativo à aposentadoria dos guardas municipais. E assim, cada um vai tentando aí tirar uma categoria da reforma e o que a gente vê é atraso na votação. A leitura do parecer, do novo parecer do deputado Samuel Moreira ficou para hoje, no final do dia, e ainda assim a perspectiva é de que a sessão entre aí madrugada dentro e não há previsão de votação ainda hoje. A ideia dos partidos, pelo que a gente vê aí nos bastidores, é dificultar mesmo. Eles querem que o governo abra algum alento em alguma parte, seja em termos de projetos, seja aí em termos de cargos mesmo, em emendas ao orçamento da União. Nós continuamos por aqui acompanhando essas negociações para contar tudo para você aqui na Rede Vida de televisão Denise Rotenburg, de Brasília para o Jornal da Vida.